E pra comemorar a conquista de mais um título brasileiro, tá na hora da gente conhecer todos os detalhes e novidades da nova operação Deep Freeze, chegando dia 28 de novembro em todas as plataformas. Uma temporada toda portuguesa com o operador do Kongate de gelo, um novo mapa dentro de uma caverna, loja pra você vender as suas skins, balanceamentos polêmicos e muito, mas muito mais. A gente vai checar tudo isso nesse vídeo, mas antes, claro, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins. Bora comemorar a chegada da nova temporada e pra você participar, basta você se inscrever e torcer. Os links vão estar aqui na descrição. Boa sorte! E claro que, como sempre, além de fazer o painel de revelação da nova temporada, a Ubisoft também preparou algumas novidadezinhas finais pra Operação Heavy Metal ainda. No caso, as novas skins em colaboração com o Street Fighter, agora a Yng recebe um traje e skin de arma especial temáticos da Chun-Li, e o Green recebe simplesmente o traje do Ryu de forma bem fiel. Os pacotes já podem ser desbloqueados com créditos R6 pela loja, e até o fim da temporada ainda tem o lançamento da Zame Elite também, viu? Fica ligado. E bom, acabou o Major de Atlanta, a W7M ganhou e tudo mais, mas pra quem já tá se organizando pro Invitation no Brasil, saiba que agora foram liberados mais ingressos pra você ir assistir o evento presencialmente, de 23 a 25 de fevereiro aqui no Brasil. Não vai perder essa oportunidade, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo pra facilitar a sua vida. E agora bora falar da 32ª temporada do Seed, a última desse oitavo ano de conteúdo, inclusive. Hoje chega nos servidores de teste a Operation Deep Freeze, ou Operação Congelante em português. Durante duas semanas ela vai ficar sendo testada, e essa temporada portuguesa chega oficialmente dia 28 no LifeCenter. E logo de cara tem uma má notícia pra comentar com vocês. No caso, o rework dos escudos foi adiado pra março na primeira temporada do ano 9. Mas ainda na Deep Freeze, quem for do PC vai poder testar essa mudança no TTS Lab, e ter a oportunidade de fornecer feedback antecipadamente pros devs balancearem certinho essa mudança na versão final dela. Assim como foi com o rework da Frost também. E bom, a primeira grande novidade da Deep Freeze é Covil, o novo mapa competitivo do Seed. Dia 28 teremos a chance de conhecer a sede operacional secreta do Deimos, o atual vilão do game. Um mapa que traz um estilo bem diferente de gameplay, pontos de spawn protegidos pros atacantes e muitos túneis pra rotação. Esse é um mapa de dois andares com um subsolo, então três andares, e o mapa contém quatro opções de bomb site. Uma única opção no segundo andar, duas opções no primeiro andar e um bomb site no subsolo, seguindo aquele padrãozinho que Nighthaven Labs também estabeleceu. Esse é um mapa bem grande que tem muitas paredes destrutíveis, possibilidade de plays verticais e um visual absurdo de bonito. Sem contar na cacetada de easter eggs espalhado por todo o mapa, né? Inclusive teremos um vídeo comentando melhor sobre isso ainda nessa semana. Informações importantes que você precisa saber, Covil estará disponível em todos os modos de jogo, incluindo até mesmo os arcades, e não poderá ser banido durante toda a temporada na ranqueada. Mas tem uma notícia muito boa, Covil entrará na rotação ranqueada no lugar de estádio. Sim senhoras e senhores, estádio está oficialmente fora da pool ranqueada do Seed. E não dá bobeira, já teve vídeo ontem aqui no canal mostrando esse novo mapa por completo e te ensinando como navegar por ele. Se você quiser começar a temporada já com o pé direito, dá uma olhadinha aí no card depois e não dá bobeira. Graças ao sucesso que foi o sistema de pão de coração, agora esse será um sistema que irá trabalhar em conjunto com um sistema de reputação, olha só. O que quer dizer que agora na Deep Freeze o sistema de reputação começa a valer finalmente, mas ainda de uma forma mais leve pra gente ir se acostumando. Agora a gente vai ter uma nova interface pro sistema de reputação, onde ele vai mostrar punições e recompensas baseados no seu comportamento, e novos avisos com impactos em game também. Desde te restringir de jogar o modo de jogo até ganhar skins especiais por bom comportamento. Além disso, vão ter dicas e informações de como você faz pra aumentar sua reputação ou evitar fazê-la cair. Você também vai ter a opção de ver essas condecorações na temporada e na sua trajetória no geral pra comparar depois. E olha isso, agora o passe de batalha terá duas opções de navegação. Uma com mais um, como a gente tá acostumado, e essa nova com uma vista geral bem melhorada dos itens. Além dessas possibilidades, se esse daí foi de fato o passe da Deep Freeze, a gente tá falando de um passe com skins novas pro Warden, Tubarão, Mira, Fuse, Zero, Thatcher, Buck, Clash, Goio, Zofia, além das skins especiais e lendárias pra Twitch e pro Lazion também, o que é bem animador. Falando agora do destaque congelante, temos o Tubarão. O novo operador português chegando como parte da Wolf Guard pra completar a defesa como 70º operador do Seed. 70 operadores, cara, dá pra acreditar? Esse é um operador transexual, assim como a Osa, é um operador vibrado em natação e equipado com diversos equipamentos de mergulho. A típica boinazinha portuguesa e ombros bem largos também. O seu gadget primário é um recipiente chamado Zotto, que é um recipiente criogênico que contém nitrogênio e oxigênio líquido, que quando misturado eles quebram um vidro no impacto e criam uma camada de gelo que se espalha pela superfície. Esse é um gadget congelante que é arremessável e entrando na área de feito você como atacante ficará lento e deixará pegadas no chão. Pegadas essas que serão vistas por cima e por baixo também. Então toma bastante cuidado principalmente com a C4. Além disso, o tubarão traz quatro canisters Zotto, que também afeta todos os gadgets durante 12 segundos. O que nisso inclui drones do Flores, tanque da RAM e praticamente tudo eletrônico, principalmente cargas de hardbreaching. Você consegue congelar o efeito dela sendo ativada ou apenas posicionada, e ajudar aquele amigo lerdo que não consegue queimar parede com bandit ou caíde. Mas tenha noção que depois dos 12 segundos o efeito vai voltar como se nada tivesse acontecido, é realmente só uma pausa. O grande diferencial do tubarão é que ele pode ser tanto um âncora quanto um romer, ou protegendo o bomb site da verticalidade contra Fuse e Han, ou destruindo todos os atacantes, desativando Claymore, Argeb e tudo isso com uma fucking DMR em mãos. Falando do seu kit, o tubarão não traz nenhuma arma nova infelizmente, mas ele tem MPX da Valkyrie e do Warden e a R15, que é a DMR do Maverick, como opções de primárias. Inclusive apenas a R tem a opção de mira 1.5, viu? Continuando tem a pistola P226 dos britânicos como secundária, um operador 2 de velocidade e 2 de blindagem, e C4 e alarme de proximidade como gadgets secundários. E sinceramente, rapaziada, eu não vou me aprofundar muito, porque eu já fiz um vídeo completo mostrando tudo do tubarão ontem aqui pra vocês no canal, o vídeo tá aí acima nos cards, inclusive, mas por hora vocês precisam saber do seguinte, vocês podem combar isso com diversas coisas, com os anti-hard breachers, como o bandit, cair de mute pra queimar as paredes, e alçapões mais fácil, operadores de intel como o Pulse e a Solis, e até combar com traps pra ferrar por completo com o atacante e pegar aquelas friquinhas de qualidade. Agora falando dos seus counters, o tubarão ele é counterado bem fácil, tá? Desde o Maverick, que consegue usar tranquilamente o seu gadget contra o gelo, a Zofia e granadas de fragmentação que conseguem destruir o canister do gelo, e também o choque do Zera e da Twitch que podem destruir a capsulazinha pra desativar o gelo. Além disso, você também pode atirar e dar facada no canister, então é bem fácil mesmo de counterar isso daqui. E caras, o Zoto ele afeta basicamente tudo e todos os operadores, tá? Inclusive, se você tacar o gelo no Glass ou no Defensor, que seja, a mira termal não identifica o operador por causa da baixa temperatura corporal. Pra ver essas e mais interações do tubarão, já sabe, né? Tem vídeo completinho já postado aqui no canal. E chegou uma hora complicada de lidar, que é o balanceamento. Nessa temporada, o principal destaque que eram os escudos não vai chegar, como a gente viu, mas tem algumas outras coisas acontecendo. Pra começar, as granadas de fragmentação, prepara o coração, foram retrabalhadas. Agora você não pode mais cozinhar e preparar as granadas, o que quer dizer que você não vai poder mais se matar com elas, e muito menos arremessar onde você quiser com precisão. O funcionamento das granadas é praticamente igual ao das flashbangs agora. Quando você arremessar a granada, tem um tempo de detonação inicial de 4 segundos. Só que quando você ricochetear a granada numa porta, por exemplo, o tempo cai pra 2 segundos. Igualzinho como funciona com as flashbangs hoje. Só que nem tudo é coisa ruim, tá? Graças a essa mudança, mais 5 operadores recebem granadas nos seus kits, como IQ, Blackbeard, Lion, Oza e o Sanks. A gente vai ver tudo isso com mais calma durante a semana, mas sim, vai acontecer 10 operadores com o Nade agora. Além deles, Capitão com mini granada de Yen Pee, e o Grimm também com Yen Pee no lugar da carga de demolição. E pra quem tá se perguntando, sim, ainda tem como fazer granada de baixo, mas agora é um pouquinho mais complicado. Você vai ter que abusar bastante do silenciador pra fazer isso sem ser explotado, porém o dano da granada continua igual ao que tá hoje. Outra mudança fica nos espelhos da Mira. Agora os espelhos negros são alterados pelos explosivos da Kali, com a lança LV, e também pelo launcher da Ashe. Então essas duas opções poderão trincar o vidro com as suas cargas, e isso é um baita, mais um baita nerf. Só que essa interação tá meio estranha, porque o cluster do Fuse consegue perfurar e trincar o vidro, mas as granadas não trincam o vidro, nem mesmo a Sofia ou o Gontzix, o que é um pouco estranho, mas enfim. E pra fechar, o Maestro recebeu Buck, senhoras e senhores. Agora o Homem tem 3 Evil Eyes no seu arsenal pra serem posicionados, e não só isso, mas o tempo de ativação do Evil Eye foi aumentado em 1 segundo. Então agora com 6 segundos você consegue derrubar até um Operador 3 de blindagem com 125 de vida. Antigamente dava pra causar só no máximo 80 ou 100 de dano, se eu não tô enganado, e agora você consegue dar um dano completo. Só que claro, 6 segundos de choque e 6 segundos pra recarregar por completo também. E assim, tudo isso seria perfeito se não existisse um monstro chamado Brava, né? Mas enfim, tá acontecendo. E tá acontecendo não só balanceamentos polêmicos, mas uma loja pra gente comprar e vender skins do Seed. Pra você que tá esperando anos pra desembolsar milhares de reais vendendo as skins mais raras do ano 1, pode ir se acalmando, porque isso não vai acontecer, infelizmente. O que vai rolar é o seguinte, se liga. A Ubisoft vai criar uma plataforma, né? Um site que pode ser acessado pelo celular ou PC, e lá você vai poder anunciar suas skins à venda, ou poder comprar skins também se você quiser. E todas essas transações, elas serão feitas com créditos R6. Então se você quiser cobrar 20 mil créditos R6 pela sua geleira, você vai poder. Muito importante ressaltar que todas as transações terão uma taxa de 10% pra Ubisoft, tá? E esse site, ele não tá disponível ainda, mas acessando esse QR Code ou site aqui na descrição do vídeo, você pode se registrar pro beta que acontece provavelmente no começo de 2024, tá? Ainda não tem data certa. E lá você vai poder testar antecipadamente essa mecânica antes do lançamento oficial dela, que vai rolar lá pro fim do ano 9. Falando de mecânicas novas, a principal novidade tá nos consoles. Agora finalmente a galera do console terá como remapear por completo os controles individualmente. Sim, após 8 anos, agora você pode remapear os seus botões da forma que você quiser manualmente, o que ajuda imensamente, principalmente, os jogadores que precisam de algumas acessibilidades. E ainda existem alguns outros recursos menores, como personalização do Dead Zone, sem contar que o Dead Zone do analógico pode ser definido em zero agora. Isso tudo já chega no dia 28 com o lançamento da temporada, porém, no patch de meia temporada lá pro finalzinho de dezembro chega a segunda parte dessa mudança, onde terá finalmente a opção de inclinar sem mirar nos consoles. Você vai ter como ativar e desativar essa opçãozinha no menu, mas não por agora. Salva essa informação pra não ficar perdido, mas saiba que vai acontecer. E agora passando pra modos de jogo e mudanças menores, agora existe uma nova playlist contra IA. Nela você compete contra um jogo com inteligência artificial no mapa Clubhouse, os bots são projetados pra replicar os posicionamentos e táticas usadas pelos jogadores nas partidas. E pra isso existem dois níveis de dificuldade, uma fácil e uma avançada pra você ter um treino mais realista se você quiser. Além do mais, com as próximas temporadas mais mapas e operadores pra IA escolher na defesa serão liberados, bem como o modo atacante pra você defender contra os bots que estão atacando. A segunda novidade é o aprendizado de mapas. Lá existem duas opções, uma onde você pode treinar os mapas com pontos de referência, que eles vão te dar uma imagem, informações do local que você tem que ir e desativar um tablet, e conforme você vai desativando ele vai atualizando com mais locais pra você ir treinando os pontos principais dele. E você tem a opção de treinar com bots. Os bots ficarão posicionados pelo mapa e você pode escolher entre eles estarem pingados e marcados pelo mapa, atirarem ou não em você, enfim. Vai ser uma caça terrorista um pouquinho mais simplificada. E esse modo de jogo já tá disponível em sete mapas logo de cara, incluindo o Covil, então aqui tá mais uma boa forma de treinar o novo mapa também. Só que esses novos modos de jogo têm um preço bem alto. Agora caça terrorista e os cenários serão removidos do jogo. O motivo a gente não sabe muito bem ainda, mas a Ubisoft diz que graças a esses novos modos com IA, eles não podem mais dar suporte pra IA da caça terrorista, porque também não combina mais com a direção do jogo. Além do mais, removendo os cenários, o clássico Artigo 5 e o mapa Universidade Barlet dão um adeus oficialmente do jogo. E por fim, temos mais mapas adicionado na Casual 2.0 e um sistema atualizado na questão de pré-reforços. Agora tem a opção de até 4 specs na personalizada e a opção de trocar entre spec e jogador com um simples botão. E também uma nova interface pro esquadrão na barra no menu principal. E essas são todas as novidades chegando com a operação Deep Freeze. Além delas, a Ubisoft já confirmou que podemos esperar por mais balanceamentos, duas skins Elite, além da Asam Elite, e um evento temático durante a temporada, que deve ser o Snow Brawl repaginado, já que tinha um vídeo disponível no TTS pra gente que mostrava uma versão tipo com monstros do Natal. Então parece que vem algo diferente por aí. Além, claro, da maior novidade de todas que é no final da temporada, o Invitational 2024 em fevereiro aqui no Brasil, moleque! Já largue um comentário aí embaixo dizendo quais foram suas primeiras impressões dessa nova temporada, se você gostou ou achou meio sem graça, e se você planeja também ir assistir o Six Invitation presencialmente. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia sobre. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o agradecimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus